Meus amores, e o casal mais amado do Brasil, Jack Mariano, curtindo aí os sabadaços juntinhos, meus amores, vendo um filminho, tarde linda, né, gente, e o casal que tá comemorando o seu primeiro ano, né, meus amores, juntinhos aí, tá, gente, esse é o primeiro dia dos namorados que eles passam juntinhos, né, meus amores, então, casal Maline, cinco meses de namoro, né, e o primeiro dia dos namorados que eles passam, né, juntinhos aí, comemorando esse dia, essa data tão especial que é o dia dos namorados, casal mais amado do Brasil, gente, e tem entrevista na Caras Brasil, confira aí tudo direitinho, tá, meus amores, e aí, o que você achou desse dia dos namorados, ganhou presente, não ganhou, tá solteira, tá namorando, comenta aqui embaixo, tá, meus amores, e não esqueça de deixar o nosso like, tá, inscreve no canal se não é inscrito, comente, curta, compartilhe, tá, meus amores, e fiquem aí atenadinhos, atenadinhas no nosso canal, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho